Quero que você conheça uma planta que carrega uma história espetacular e seu efeito poderoso para a virilidade masculina. Eu acredito que muita gente conhece ou já ouviu falar sobre a urtiga. Essa planta que a gente vai falar aqui hoje é uma planta que causa queimadura, vermelhidão e coceira e também muita dor para aquelas pessoas que ousam tocar suas folhas. No entanto, existe uma variedade menos brava que é a urtiga branca que leva o nome científico de urtica dioica. No início do vídeo eu falei que essa planta tem uma história espetacular. Isso começa na época dos romanos. Os soldados romanos esfregavam as folhas da urtiga branca no corpo para espantar o frio durante as longas caminhadas no inverno. No entanto, eles não sabiam que a raiz dessa planta pode levantar a saúde sexual masculina sem efeitos colaterais indesejáveis. O extrato da raiz dessa planta tem um ácido que é responsável pelo aumento da testosterona que já é produzida pelo corpo. Só que essa planta tem uma dupla função, que é prolongar a libido e reduzir o tamanho da próstata. Para saber se você está diante de uma urtiga branca, olhe suas folhas. Elas são recortadas e o verso é branco prateado. E aí Obrigado.